Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. O negócio é o seguinte. Azedô. Azedô. Mas antes de tudo... Azedô a moqueca, Rafael. Azedô. Antes de tudo, vai lá na Cote Fanatics, tá? Sorteio agora, segunda-feira, dia 30, tá? Às 18 horas, mais ou menos. Você pode ganhar. Porque demora pra carregar comentário, tá? Eu tô... A gente fala... Deixa eu carregar hoje já na... Não, é, então. Mas tem gente que quer participar. É, é verdade. Então eu começo a carregar segunda-tarde, só que geralmente tem 100 mil comentários, então demora algumas horas. E às vezes demora um pouco mais, mas demora um pouco menos. Então, paciência, tá? Se eu não comecei a live não é zoeira. É porque tá carregando comentários. Mas também fica lá, não importa a hora se o cara tá vendo ao vivo ou não. É, fica guardado lá. Tanto faz. Dois mil reais. O resultado vai ser o mesmo. Se ele ver ao vivo ou ver depois. Dois mil reais pra você pegar o que quiser na Food Fanatics. Tem que seguir eu e o Rafael no Instagram, a Luana Maluf e a Food Fanatics, tá? Marcar um amigo nos comentários que você já tá concorrendo. Dois contos, cara. Vai. Não tá fazendo nada aí. Vai que você ganha. É. Beleza. Vamos falar da situação. Azedou. E eu falei no começo do ano. Vai cair, Eduardo. Vai cair. Vai cair de divisão. Você falou que é claro. Não, vai. Vai cair. Ó, eu vou falar uma coisa. O Rafael todo ano, todo ano. Começou o ano. Mas esse ano aqui, uma surpresa. Todo começo de ano o Rafael. Não. Não, esse ano o Santos cai. Todo começo de ano. Deixa que a gente se conhece. Não, porque o Santos sempre ganhou o Paulista. E às vezes vai bem. Mas esse ano aqui eu achei que ia dar ruim. Não, também achei. Mas o São Paulo acabou. Assim, eu não esperava que fosse cair, mas se fosse outro técnico, eu esperava que ia lutar pra não cair. Porque eu achei que o time desse ano não era tão bom, olha só, tão bom quanto do ano passado, que tinha o Gabigol e o Bruno Henrique. Ainda o Rodrigo. Imagina o Gabigol e o Bruno Henrique nesse time aí. Pois é, ia acabar funcionando, né? Ia. Mas enfim, a situação é do São Paulo. Por quê? A gente que é Santista, você e eu aqui, nós dois. A gente. Nós que é fechão. A gente sabe que o time decaiu muito o jeito de jogar. A maneira como joga, de umas rodadas pra cá. O time tava bem. Eu entendo que oscilar é normal, porque os times oscilam mesmo. Mas o elenco do Santos é... Os 11 até que vai, mas o elenco do Santos é... O Santos tem, sei lá, 14 caras da hora. E aí, cara, quando precisa muito do elenco, não tem esses caras, né? E outra, os caras titulares, às vezes, eles oscilam. O Soteudo, tem jogo que ele não vai bem. O Carlos Sanches, que tava muito bem no primeiro turno, no segundo, já não foi tão bem. A perda do Jean Lucas, que ele foi pro Lyon, foi muito ruim pro elenco do Santos, porque ele era um cara importante, mesmo que não fizesse gols, mas era um cara importante ajudando o Pituca. O Pituca tá sobrecarregado, porque o Alisson não tem o mesmo jeito de jogar. Dá pra ver no semblante do Pituca que ele tá sobrecarregado. Ele tá cansado. O Derbão não tá dando charge, não. Enfim, eu entendo. E aí, começou a ter notícias importais do Santos, né? Que eu acompanho, por causa do time que eu torço, que o elenco não é público, tá? Mas é uma coisa de bastidor. O elenco do Santos tá começando a ficar insatisfeito com o Sampaoli. E isso explica muito bem o comportamento do time em campo, porque o Santos parou de ser aquele time que pressiona, que busca o jogo o tempo inteiro e parece desatento em muitas jogadas, cara. Principalmente na defesa, que era um dos pontos fortes. Por mais que o Santos fosse um time que massacrasse lá na frente, buscando gol toda hora, a defesa se recompunha muito rápido. Isso parou de acontecer. E os jogadores são basicamente os mesmos. Por que que isso aconteceu? E começou lá na derrota pro São Paulo. Quando o... Nossa, aqui lá foi demais. É, quando o Giamotta foi falar publicamente. Ele foi o primeiro e o único que falou publicamente sobre insatisfação. Alguns outros jogadores, até o Carlos Santos já falou, que não gosta de ficar no banco, mas isso é normal, tá? Nenhum jogador gosta de ser reserva. Que ele não entende porque ele fica no banco às vezes, mas ele reclamou do Sampaoli. Ele só achava que o desempenho dele era pra ser titular. E as formações do Santos, como vai mudando muito, três zagueiros, uma hora, tipo, no jogo contra o Fluminense, o Jorge ficou fora do jogo. É que muito desse estilo do São Paulo, ele tá sempre... Dependendo do time que ele vai enfrentar, ele muda o time. Daí tem... O outro roda, então, as jogadoras não gostam disso. Ele tem uma postura de sempre quem tá melhor fisicamente, acaba jogando. Tipo, o Jorge não foi pro jogo contra o Fluminense. Nós, como Santistas, a gente não entendeu, porque, cara, é o melhor jogador do time, basicamente, no campeonato. O Palmeiras também não jogou? Também. Não começou jogando. Então, a gente meio que... Por que que ele não jogou? Se ele é o melhor jogador, eu desafogo, ele chegou pra seleção brasileira, ele tá fazendo um baita de um ano. Joga ele na meia lá, então, já que você quer ser balão. Ele não funciona na meia, cara. Ele funciona na lateral. O Felipe Jonathan, por exemplo, que jogou bem contra o Fluminense, quase fez um golaço lá, que o Muriel pegou, ele jogou na lateral. Ele poderia jogar no meio, porque, depois que o Jean Lucas saiu, foi o cara que melhor se adaptou no meio campo, mesmo sendo no lateral esquerdo. Enfim, o Santos tem problemas, e aí, essa insatisfação não é só de elenco. Alguns membros da direção do Santos estão começando a ficar incomodados, porque, por exemplo, o Jobson, que foi comprado lá, o São Paulo pediu... É, que o São Paulo, é, o Uribe também pediu e não joga. Ah, o Uribe pediu, eu não sei porquê, porque o Uribe não é bom. É, porque queria um centroavante. Sim, e o Uribe não funciona. Botou o Sacha lá. Sim, pois é, jogou contra o Fluminense, jogou mal de novo, o Uribe não está funcionando, o Marinho, por exemplo, começou a se destacar, o Marinho está jogando bem. É, o Uribe. É, o Uribe. Enfim, pediu até o Pará, que eu não sei porquê. Olha, não entendo. É dinheiro jogar fora. Pois é. Querendo ou não, está jogando dinheiro fora. O Santos contratou muitos pedidos que o Sampaoli fez, e isso é verdade. O Santos, apesar de não ter muita grana, de ter muitas dificuldades financeiras. O Santos gastou uma grana. Sim, o Santos comprou muito jogador. O Santos comprou muito jogador. Felipe Aguilar foi caro, o Soteudo não foi barato. Então, o Santos foi atrás de reforços para melhorar o time e para o Sampaoli trabalhar. O Fred e o Cuerva. É, o Cuerva. E o time, ele foi atrás, trouxe o Evandro, trouxe o Cuerva, que é caro, cara. Por mais que não jogue, são jogadores caros. Trouxe o Marinho, tentou capacitar, o Jorge mesmo, o Felipe e o Jonatas, tudo contratou esse ano, o Everson, tentou capacitar o elenco. Mas o Sampaoli deu um tiro no pé que para mim foi o pior. Ele chegou e falou que o Santos na base não tem jogadores de primeira categoria. É verdade, questionaram ele. E isso foi muito ruim porque o Santos tem jogadores assim. O Caio Jorge está sempre nas seleções de base. Pode ser que o cara como profissional não vire. Pode ser. Mas tem caras importantes que eram na base do Sandri, o Lucas Lourenço, são jogadores importantes que poderiam já jogar no time profissional e tem talento para jogar no time profissional. Até o Iorio Aberto que é muito contestado, mas ele tem só 18 anos, cara. O cara tem, eu acho o Iorio Aberto melhor que o Uribe. É que quando você pensa no Santos, você pensa o que? O time que tem que jogar para frente e o time que tem que usar moleque. Pois é. É a história do Santos. E o Sampaoli chegou muito bem entendendo esse conceito e ele começou a mudar isso dentro do ano aqui. Eu sou totalmente a favor do Sampaoli continuar no Santos, tá? Eu acho que ele fez um grande trabalho. Ele, por mais que o Santos tenha sido eliminado de algumas competições, ele fez um trabalho muito bom. porque eu espero do Santos, cobrança mesmo, é em 2020, tá? 2019 eu não espero. Eu achei que ele ia chegar para implantar um jeito de jogar, uma filosofia de trabalho, pegar aquele negócio desde a base, jogar sempre do mesmo jeito. Só que ele mesmo, como ele fez na seleção argentina, ele começou a se perder dentro do elenco ali. E falam que ele está isolado, tipo, ele está cada vez mais distante dos jogadores. Os jogadores estão começando a dar as costas para ele, porque ele não é claro nos objetivos e na maneira de conduzir o elenco. Então, tem esse problema. Já estão fritando o Sampaoli. Vai andar de bicicletinha, jogar um futebol em Santos. A torcida dá muito respaldo para ele, eu acho que a torcida quer que ele continue. O presidente dá muito respaldo para ele, só que a direção, alguns membros da direção, não querem mais o Sampaoli. E a relação do Paulo Autori, por exemplo, que é o gerente lá, que trabalha desde a base, o sistema de jogo do Santos, para ficar homogêneo e tal, ele e o Sampaoli não tem um contato muito direto. Então, isso acaba dificultando lá dentro. Como Santista, eu espero que ele continue, só que eu espero que ele tenha visão para ver que ele errou em alguns pontos, em muitos ali, principalmente nos reforços. O Jobson, por mais que, nossa, mas o que é o Jobson? Não sei o que. Foi um pedido que ele fez, ele exigiu o Jobson do Red Bull, falando que o cara é muito bom, ele é um volante dinâmico, faz gol, chuta bem de fora da área, tem bom passe, faz lançamento e ele não usou o cara em nenhum jogo. Tem que ver no dia a dia, como é que no dia a dia ele está treinando mal? Mas não sei, ele não usou o cara em nenhum jogo, nenhum. Só que foi um pedido caro dele, o Jobson custou 5 milhões de reais, para um time que não tem grana, é muita coisa. E o Santos comprou, então por que não usa, por que não dá chance para nenhum jogador, já que o objetivo é 2020, usa 2019 como laboratório, já que o time não vai cair e começa a usar os caras, começa a usar os caras importantes, o Santos pode pegar uma Libertadores aí, título, ótimo, se viesse, lindo, mas eu não viso um break título como torcedor, porque eu não sabia, não esperava que o Santos fosse brigar por títulos, chegou muito longe, teve grandes resultados, mas está oscilando e é normal, só espero que o time se reencontre, mas aí eu não sei se o técnico vai acabar ficando para o ano que vem, tomara que fique. Talvez esteja parecendo, é um ponto fraco do São Paulo, que foi na seleção, a gente é que não tem tato para administrar o jogador, O jogador, é, mas assim... Porque tem treinador que é uma merda taticamente, mas olha, ele sabe administrar o vestiário, talvez o São Paulo seja o fraco dele, talvez até pela língua dificulte até mais, porque não dá para entender muito o que ele fala. E outra, ele fala muito do sistema de trabalho do Santos, ele reclama, ele reclama publicamente, essas coisas... Desde que ele chegou. Por mais que o presidente do Santos releve, e eles chegaram a ter uns atritos lá, eles acabaram se acertando, mas por mais que o presidente do Santos releve, muita gente da direção acaba não relevando, e por mais que o presidente decida, tem muita gente abaixo do presidente que vai falar uma coisa, vai falar outra, e acaba influenciando em alguma decisão. Então, eu como Santista espero que ele continue, mas eu espero que ele faça um meia-culpa e analise o trabalho dele, e fale assim, pô, que eu preciso melhorar, preciso dar chance para esses moleques, preciso estudar melhor. os jogadores que eu tenho, os jogadores que eu quero, e saber a realidade financeira do clube que ele está. Não dá para ele achar que ele vai ter o Santos do Pelé na mão, ele tem que ter noção do time que ele está e da realidade financeira que tem, para poder montar um time competitivo. Mas calma, Santista, que o ano acabando, o Carilli deve ficar livre aí, ele pode ir para o Santos, ele pode levar um jogador que ele gosta, tipo um Clayson, sim, uns volantão, mas aí está tudo certo. Está tudo certo. Ele encaixa com a filosofia de trabalho da história do Santos. É o Jair Ventura que deu certo. Enfim, eu quero saber a sua opinião, sempre o Santista ou não, não tem problema. Tem que cair o São Paulo. Chega. O que você acha? O que você acha? Não tem problema, você pode não ser Santista e analisar só o trabalho ou só o futebol. Às vezes é até bom o cara de fora falar, porque a gente, como torcedor do time, a gente olha com mais paixão. Quem não é torcedor acaba olhando de uma maneira mais realista para a situação. São Paulo e ele no galo. No galo. Mas assim, eu imagino, se o São Paulo estivesse num cruzeiro, por exemplo, talvez o trabalho, se ele pegasse desde o começo, talvez o trabalho tivesse sido melhor. Mas o problema do cruzeiro é o elenco. É os caras. Se ele já não sabe administrar o elenco do Santos que só tem Perepa, imagina pegar o Thiago Neves lá, derruba ele em dois dias. Perepa não. Só um jogador meia boca. Não, que isso? Só jogador cordeirinho, dali não tem ninguém que chega botando a banca em ninguém ali. Parece que não, né? Nem o Wandeco, você vai pegar o Thiago Neves, o Robinho lá, o Edilson, o Fred, aí você não aguenta. O DT. O Rogério Senne, que tem uma história grande de futebol, ganhou muito mais de todos que estão lá no cruzeiro. Aguentou e tudo lá. Bom, enfim, deixa sua opinião aí nos comentários, quero saber, tá? Faz o cocô, curta, comenta e compartilha, importante pra caramba. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, tamo junto. Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou fazer cocô no seu cadáver.